Computadores são entregues para os novos professores da rede municipal. Mudanças realizadas na Praça da Bandeira reduzem acidentes em Erestim. Reajuste salarial é aprovado para funcionalismo na Câmara de Vereadores de Erestim. Tudo isso e muito mais você confere agora, no Câmara Notícias. Olá, os novos professores de Erestim receberam computadores do governo municipal. 99 novos professores da rede municipal de ensino receberam os computadores destinados à educação com tecnologia no plenário da Câmara Municipal de Vereadores em Erestim. A ação faz parte do programa Um Computador por Professor, que visa aperfeiçoamento educacional, disponibilizado pela Secretaria Municipal de Educação. Os professores terão também um treinamento do Núcleo Tecnológico Municipal. Acidentes materiais são reduzidos em 280% devido às alterações realizadas na Praça da Bandeira. O governo municipal, através da Secretaria de Segurança Pública e Proteção Social, divulgou os números dos acidentes envolvendo danos materiais que ocorreram em 2011. De fevereiro de 2010 a fevereiro de 2011 foram registrados 41 acidentes. No mesmo período de tempo de 2011 a 2012, esse número foi reduzido para 12 acidentes, o que representa 280% de redução, mostrando que a medida de segurança adotada foi procedente. Índice de 7% de reajuste salarial foi aprovado para servidores do Executivo e do Poder Legislativo de Erestim. Os projetos oriundos do Poder Executivo e do Legislativo foram aprovados por unanimidade na sessão ordinária. Foi concedido o reajuste salarial de 7% para os servidores dos poderes. A correção implica também o Magistério Municipal e nativos, estagiários, pensionistas, contratos por tempo determinado e emergenciais. Ainda incidirá sobre os cargos de confiança e os valores das funções gratificadas. A medida vale a partir de março de 2012. Projeto de lei de número 023-2012 dispõe sobre o reajuste dos vencimentos e salários dos servidores municipais. Artigo 1º. É concedido um reajuste de 7% aos servidores públicos municipais, aplicado sobre os vencimentos e vantagens percebidas a título de revisão geral anual, conforme o artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. Parágrafo único. A concessão do reajuste será a partir do dia 1º de março de 2012. Artigo 2º. A correção hora concedida atinge também o Magistério Público, os inativos, os pensionistas, os estagiários e demais funções e remunerações, aqui não explicitadas, e os contratos por tempos determinados e emergenciais em vigor. Artigo 3º. O presente reajuste incidirá também sobre os cargos de confiança e os valores das funções gratificadas, conforme dispõe o artigo 43 da Lei Municipal de número 04.420, de 11 de fevereiro de 2012. Artigo 4º. As despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através das dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Fica revogado o artigo 4 da Lei nº 4.897, de 25 de março de 2011. Artigo 6º. Revoga-se as disposições em contrário. E artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 15 de março de 2012. Paulo Alfredo Polis, prefeito. Comissão, Justiça e Redação. Parecer técnico. Parecer constitucional. Relator à comissão. Projeto-lei executivo, opinamos pela constitucionalidade do mesmo, por estar amparados nos preceitos constitucionais e enquadrado na lei vigente. Sala das sessões, 19 de março de 2012. Representantes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente se reuniram com a presidente da Câmara de Vereadores de Erechim, vereadora Vânia Miola, para debater sobre a Semana Municipal do Meio Ambiente. As programações visam ações de conscientização da comunidade e preservação ambiental. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente se reuniu com a presidente da Câmara de Vereadores, Vânia Miola, para colocar em pauta a Semana Municipal do Meio Ambiente, que acontece de 1º a 6 de junho no município de Erechim. As programações visam ações de conscientização da comunidade e preservação ambiental. Vereadores pedem para a população usar a água de forma consciente. Os vereadores Hernani Melo e Zé da Cruz usaram da tribuna na sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Erechim para alertar sobre o uso consciente da água, devido ao grande período de estiagem que vem castigando a região e deixando a barragem da Corsã que abastece o município em situação crítica. Dizer da minha preocupação com relação ao cenário que se apresenta na bacia de captação da barragem da Corsã. Eu lia uma matéria que foi publicada no jornal Boa Vista a respeito desse assunto e ela nos impressiona. E eu quero aqui falar com a nossa comunidade, dizer que hoje nós temos que ter uma consciência diferente do que nós tínhamos antigamente. Nós já sofremos um racionamento muito forte no ano de 2005, nós tivemos um racionamento no ano de 2008 e agora se avizinha uma possível falta de água e um possível racionamento. As fotos impressionam. Foto de 19 do 2 e uma foto de 17 do 3, com diferença de um mês, para ver o que baixou o nível do rio Leãozinho, do rio Ligeirinho e do rio do Campo, que eventualmente abastece também a nossa barragem. Para quem não conhece o rio Leãozinho e o rio Ligeirinho, eu gostaria que vocês que estão nos ouvindo e nos assistindo pudessem conhecer. O rio Leãozinho não dá um filete de água de 10, 20 centímetros? E abastece a nossa barragem? Então nós temos que ter um cuidado muito grande com relação a isso. A barragem da Corsã está baixando 10 centímetros por dia. A matéria foi publicada na semana passada, hoje, então já está com mais de 2 metros abaixo. Ou hoje estava com 1,96 metros, nós botando um dia a mais, 10 centímetros, vai passar de 2 metros amanhã, na terça-feira. Então a comunidade tem que estar alerta para o racionamento, tem que estar alerta para o consumo adequado da água. Nós temos que ter esta visão e esta preocupação, até que os investimentos não venham para que se façam. Nós já tomamos conhecimento que a Corsã já publicou o edital da compra dos equipamentos para a transposição do rio Cravo, que vai talvez solucionar o problema. Eu digo talvez porque acreditamos que vai solucionar o problema como um todo. Mas no rumo que está indo, não só na nossa cidade, no nosso país, talvez ali na frente você vai fazer novos investimentos, além do rio Cravo, colocando a água do rio Cravo lá na bacia de captação da Corsã. Então é uma preocupação muito grande que eu trago aqui, essa reflexão para os colegas vereadores, trago essa reflexão principalmente para a comunidade que nos assiste, para o senhor, para a senhora que está nos vendo, para que a gente possa multiplicar essa ideia, até que não chova. E a chuva, segundo o gerente da Corsã, ela não pode ser uma chuva, ela tem que ser no mínimo 100 milímetros para mexer com a estrutura, para aumentar no nível considerado, o nível da barragem. Então isso nos preocupa seriamente e nós vamos fazer essa reflexão. Acho que os meios e os veículos de comunicação têm um papel importante na divulgação, para que a comunidade tenha esse alerta. Nós temos que trabalhar isso no setor educacional, com as nossas crianças, e os nossos adolescentes, para que o futuro não seja disso. Eu fui um grande questionador da Corsã, e o senhor sabe, vereador Basso, eu fiz muitas críticas e continuo fazendo para a Corsã. Acho que a Corsã deixou o município de Erechim em situação dificílima, dificílima. Corrige tardiamente, mas sempre há tempo, sempre há tempo, mas tardiamente, um grande desleixo com que tratou o nosso município com relação aos investimentos. Hoje nós estamos vendo uma luz no fim do túnel. Esta casa teve uma participação importante, porque debateu esse tema, porque alertou esse tema. Eu mesmo fui presidente dessa casa, com muito orgulho, no ano de 2007 tratamos desse tema como prioridade, através de audiência pública, através de reuniões com diretores da Corsã, para que os investimentos fossem feitos. A gente está próximo a ver um sonho de conclusão, que é a transposição do Rio Cravo, mas eu acho que falta ainda, isso não vai ser a solução total, nós vamos ter que investir muito no setor educacional, e nós vamos ter que investir muito em infraestrutura, para que nós possamos sim ter uma segurança, de que Erechim, ao longo dos anos, não vai faltar água. Todo mundo sabe, todo mundo sabe que Erechim está em uma posição geográfica não muito boa. Nós estamos em uma posição em que a água não para, nós estamos em uma posição mais ou menos nesse sentido. Nós não temos grandes rios perto de Erechim que possam nos suprir disso. Então nós temos que primeiro ter o cuidado, e a conscientização que a água tem que ser tratada com respeito, sem desperdício. Segundo, temos que ver, e os investimentos da empresa que tem a concessão por mais de 40 anos, aqui nessa cidade, virem de fato para a nossa cidade. E terceiro, fazer com que nós não percamos o rumo desse debate, e que possamos a cada dia que passa estar questionando mais com relação a esse assunto, para que nós tenhamos um futuro melhor. Falando da Corsã, eu acho que de fato é alarmante já, é preocupante, e que de fato nós precisamos começar a ter cautela no racionamento da água, enfim, mas também acho, na minha concepção, por mais que o Poder Executivo, Corsã, estão fazendo a sua parte, precisaria também aproveitar o embalo, para também desassorear já a barragem da Corsã. Quantos milhões de litros a mais de água poderia estar hoje lá, na própria barragem, nós poderíamos até daqui a um pouco nem estar sofrendo problemas, daqui a um pouco, de racionamento. Quantas, quantas milhares de cargas de terra nós poderíamos estar tirando hoje da barragem da Corsã. E isso daria, sim, um volume muito maior de água também. E isso também é um problema que daqui a um pouco a Corsã poderia se preocupar nesse sentido. Não só nós pensarmos na transposição do rio, mas também desassorear, tirando toda aquela enxurrada, aquela terra que vai para dentro da bacia e acaba ficando mais raso, inclusive, a água. Por isso nós sofremos esse tipo de problemas. Mas, enfim, não sou técnico, mas a gente entende e quando o povo fala, eu sempre tenho dito que a voz do povo é a voz de Deus. Então nós temos que saber ouvir também a nossa comunidade. E seria tão interessante, já aconteceu isso lá em 2005, 2007, enfim, 2009, e nada disso foi feito no sentido de tentar amenizar esse tipo de problema. Mas, enfim, está caminhando para que as coisas aconteçam de fato de direito. Mas que seria importante desassorear, tirar toda essa terra que está lá hoje, dentro da bacia da Corsã, seria. Seria muito interessante os técnicos começarem a pensar nisso. Olha quanta água, quantos milhões de litros de água nós teríamos a mais se nós tivéssemos já feito esta limpeza da barragem. Câmara Notícias de hoje fica por aqui. Para mais informações, acesse nosso site. camarerichim.rs.gov.br Até o nosso próximo programa. Boa noite. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho